O Nhan decide a classificação para as semifinales contra o Corinthians de São Paulo. Lioto Matida já está em Belém depois de perder o título mundial dos meio pesados no MMA. A derrota foi para o Maurício Chogun, aliás, a primeira derrota dele no MMA. O Lioto está ao vivo, ao lado de Carlos Ferreira. Boa tarde, Ferreira. Boa tarde, Lioto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Trisha. Sete anos de MMA. MMA é a junção de todas as artes marciais. O Dragão está há sete anos nessa prática com 17 lutas. Em 17 lutas, uma única derrota. Única derrota, Lioto, que você ainda está assimilando. Como são esses cinco dias? Como estão sendo esses cinco dias seguintes à sua primeira derrota no MMA? Boa tarde. Boa tarde. Bem, esses cinco dias que se passaram agora, que eu estou vivendo, é um momento um pouco complicado, porque eu estou realmente vendo tudo que eu errei na luta. Mas, por outro lado, está sendo muito bom, porque eu tenho recebido muito apoio do meu povo, do povo do Pará, de todos os meus fãs, do mundo inteiro. Mas, aqui no Pará, é muito forte esse negócio, sabe? O povo vem, fala comigo, a gente está do teu lado, você vai dar a volta por cima. E sempre uma palavra de conforto. Então, isso é muito importante para a minha continuidade. Essa é uma experiência interessante para você, né? Porque nas vitórias, todo mundo festeja. E na derrota, essa solidariedade é que passa a verdadeira força. A derrota traz a lição, e uma dessas lições, um dos aprendizados, é justamente esse. Você está descobrindo até onde vai esse envolvimento do povo paraense com você, né? É, na verdade, assim, a energia que gera aqui no estado do Pará é uma energia muito forte, tudo isso, né? Porque, antes da luta, quando eu venci, quando eu fui campeão, todo mundo foi me apoiar, e agora também. Então, é aquele negócio, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na vitória e na derrota, né? Então, acho que isso é muito importante para o meu crescimento, né? E, como a gente sempre fala, né? O samurai, ele sempre tem que estar dando a volta por cima, porque novos desafios virão. Pois bem, vamos falar da luta? Não é, Trisha? Vamos mostrar um pouco da luta, vamos conversar com o Lyoto sobre como foi a luta, esse confronto com o Shogun, valendo esse título. Você vai nos dizer o que aconteceu nessa luta que não aconteceu antes? Onde é que você foi surpreendido, se é que foi, Lyoto? Bem, assim, eu estava muito bem preparado para essa luta. Eu treinei muito, né? Estava muito focado, até porque a luta passada foi muita... Houve muitas controvérsias, muita polêmica, então eu queria realmente terminar essa luta. Estava me sentindo rápido, esse golpe aí entrou, né? Mas é aquele negócio, luta é luta, não dá para falar, né? Às vezes você está vencendo a luta, pode tomar um golpe e acabar. Não desmereço nenhum momento o Shogun, pelo contrário, é mérito do Shogun. Ele realmente venceu a luta, mereceu, né? É um novo campeão. Mas eu acho que a história não para por aí, sabe? A vida continua e a minha carreira continua também. Eu espero um dia ter a oportunidade de poder, né? Ter uma outra chance novamente, seja lá com quem for, quem esteja com o título. Mas se for o Shogun, acho que vai ser bem melhor, porque a vitória vai ser mais gostosa, mais emocionante. Lioto, tudo bom? Tudo bem. Você já deve ter visto essa luta várias, inúmeras vezes, né? Ontem eu conversei com o Tenzo, com o seu irmão, ele me disse que só ele já tinha visto mais oito vezes. Onde foi o erro, Lioto? Onde foi exatamente o que você viu ali que não dava mais? Olha, eu acho assim que, na verdade, eu acho que no nível que eu estou participando, o grau de competitividade é muito alto. Então, é um detalhe que faz a diferença. Como eu disse anteriormente, eu estava muito bem preparado. Mas eu acho que o golpe dele, a precisão dele foi melhor do que a minha, né? O meu golpe passou e o golpe dele encaixou. Eu tinha treinado para todos os golpes dele, o chute dele eu estava bloqueando, os golpes, as quedas, eu estava dando queda nele. Quer dizer, na verdade, eu estava vencendo a luta. Ele poderia estar um pouco mais agressivo, mas eu estava vencendo a luta. E o golpe dele encaixou e nesse peso é muito difícil você suportar a pancada, né? Porque a pancada é pesada e quando entra, realmente difícil. Lioto, quando é que você volta a lutar pelo título? Você vai ter que fazer aí, pelo menos, mais umas duas lutas até se credenciar para disputar novamente esse cinturão? Ou com o jogo ou com quem sou, com quem vier a ser o novo detentor? Quando é que isso deve acontecer? Olha, eu acredito que se tudo der acontecer conforme eu estou planejando, acho que dentro de um ano, mais ou menos, ou até menos, dez meses, pode ser que eu venha lutar novamente pelo cinturão. Eu devo fazer mais uma ou duas lutas e me credenciar para esse cinturão que é um novo sonho agora, né? Reconquistar. Vai ser um tempinho perto de casa, né? Porque a esposa do Lioto está grávida, né? A Fabíola está grávida, então vai ser uma... Pode falar. Pois bem, o Lioto, inclusive, até falou aqui que não tem bronca se alguém fizer gracinha na rua, que ele está pronto para assimilar qualquer coisa, se bem que eu duvido que alguém tenha essa coragem. Meu Lioto, brigadão. Obrigado. Obrigado.